Pra gente, agradecer a todos os animais Olha aí, preparado, pescoço no voo, chama a capa, cuidado Aí, porra pelo, vai pelo animal Animal já cansa tudo, já não tá dando canção, já não Aí, pronto, vamos aqui ao nosso quarto animal Relógio da Animal, que o último da noite aí, dá pra ser até de Pipo do Naga Cadê os atuais, os meus verloreis? É isso aí, minha gente, amanhã O ano das redes, eu tomo no Acoma, o ano das ponteiras O vinte tampas da 알�uda, o Luiz Ara, não é mais um bom giro Vai tão atorando, na metade do balão, é do Acoma, 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 é do Acoma mais de uma semana, tá aqui o meu amigo Zé Luzinho, lá de um quarteiro, o cara que é meu bem presente lá, que a gente precisa ir na rua, meu amigo Zé Luzinho, seu filho, o garoto de filho Mônio, tá aí presente, e se a gente fosse ficar no sábio, ele é dos bons carreiros lá que a gente trabalhou, desde os bons campos de Tiraduça, os bons que a gente trabalhou lá, os bons retarão, vai lá, dá bem lá na minha casa, também muito carreiro, mas o provável é o maior ótimo espetáculo, se o seguinte gente o provável é que fica, a gente fica, mas eu tô achando meio difícil o seguinte amanhã, mas tá bom, dá uma olhada, vamos mandar o assunto, o Marival da Luz, dá uma olhada e 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 o garoto do príncipe e o garoto do Toninho ali, carteiro, é o garoto que e o presidente do Brasil, tinha uma olhada e dá uma olhada e dá uma olhada, e depois de tudo, a gente vai com o garoto do grupo, a gente vai com o garoto do tipo de futebol, mas tá ali, o garoto do potente, e o garoto do potente, é o garoto do Canteimo forno da União, torno que constitutional de Canteimo forno da União é a verão Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Senhoras e senhores Lobo Senhoras e senhores Lobo Senhoras e senhores Lobo Já tá no mundo, beleza? Aplausos que ele merece! Tá no peixinho, peixinha! É isso aí, moçada! Vamos lá, moçada, mora! Vamos soltar! Fala, Toninho! Vamos lá, Toninho, ó! Você não tá com a Toninho, não vai lá! Tá palhaço, ó! Preste atenção, piscante o vizinho, né? Piscante! Eu não tenho medo, não! Por quê? Porque falta de coragem! Ai, não! Eu sou parente do Defens! Eu sou o Defox! Ah, é, é! A paixão é a capa chiquetinha, vamos lá! Vamos lá, Toninho, xadra a capa, menina! Ó, piscante o vizinho, hein? Preste atenção! Vamos lá, Toninho, xadra a capa, menina! Apresenta com a perna, menina! Piscante o vizinho, 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 vizinho! Olha lá! Agora que tem na aplicação! Vizinho! Mas tem na chave, chapter de setinha! José! Bú mismos, vizinho, vizinho! Vizinho, vizinho, vizinho! Oi, senhor! guru, Almacinho e titular do Val SBS! Um bom abraço, um bom abraço, um bom abraço, um bom abraço.